Estamos aqui na Febra Bantec, meu nome é José Paulo de Oliveira, sou responsável pela área de enterprise na Fortinet, responsável pelos maiores grupos econômicos do país, e hoje eu tento o prazer de receber o Jaime Chanaga, que é o nosso CISO Field nesse evento. Então, Jaime, por favor, se apresente. Obrigado, José Paulo. Boa tarde, meu nome é Jaime Chanaga, tenho o privilégio de ser o CISO de Campo, ou Field CISO, para a Fortinet para a Américas Internacional, e sempre estou aqui no Brasil com vocês, mas é um privilégio ter essa conversa nos próximos minutos, onde tenho a certeza que vamos aprender muitas coisas com as. Obrigado, Jaime. Queria te perguntar a princípio, como é que você vê esse evento poderoso? Como é que você enxerga a Fortinet, desse mercado financeiro, na tua área de atuação, que eu entendo que você trabalha diretamente nas Américas, e agora no Brasil, como é que você enxerga o potencial dessa indústria? O que a Fortinet pode trazer de valor? Bom, entendemos ampliamente o desafio que tem a indústria financeira em toda a América Latina, em todo o mundo. Realmente, os desafios da cibersegurança, da tecnologia, da adopção de novas tecnologias, está afetando muitos países, muitas economias na América Latina, e mesmo aqui no Brasil. Eu sei que você vai compartilhar com nós o que você está percebendo aqui do mercado no Brasil. Eu tenho o privilégio de viajar, ano passado estive em 13 países da América Latina, e tenho a oportunidade de falar todas as semanas, como vocês aqui em nosso time de Fortinet Brasil, de falar com nossos clientes nesse setor para entender a profundidade do desafio, para entender como podemos, juntos, como sociedade, como organizações do setor de tecnologia, apoiar essa missão tão importante que tem sido o setor financeiro. Perfeito. A gente não poderia deixar de estar presente nesse que é o maior evento da área financeira no Brasil, e eu fiquei muito feliz de poder validar que a estratégia da empresa está muito em linha com as principais demandas do mercado. Hoje pela manhã, para que a gente conseguiu assistir, tivemos a apresentação da Deloitte, juntamente com a Cíntia do Bradesco, que falou sobre os principais investimentos da área. E as três áreas de maior investimento em TI são nuvem, cibersegurança e inteligência artificial. Então é importante, Jaime, queria ouvir um pouco você. A gente já entende muito que realmente essas são as demandas que a gente deve focar no nosso tempo, na nossa estratégia, e o nosso portfólio, a nossa atuação está muito em linha com essas demandas. Qual é a tua visão? O que você vem conversando com os principais CISOs da nossa área? Como é que eles enxergam esses desafios e como é que você entende que a Fortinet pode ajudá-los mais ainda a enfrentar esses desafios? Bom, uma das coisas que eu estou muito humildemente orgulhoso de Fortinet, é que Fortinet é uma organização que tem muito foco em identificar o panorama de ameaças que estão afetando a todos os setores, especialmente o setor financeiro em todo o mundo. Fortinet, como uma organização com mais de 700 mil clientes a nível global, temos bastante conhecimento dos desafios de cada setor de indústria, especialmente o setor financeiro. E além disso, temos muito investimento em pesquisa, em desenvolvimento de inteligência de ameaças. Por exemplo, nosso Chimmy de Fortinet Labs, uma organização a nível global que tem sido reconhecida, incluso a pouco foi reconhecida por Interol e outras organizações por ser um dos líderes no campo de desenvolvimento para identificar os adversários, grupos adversários, no campo de inteligência de ameaças. As ameaças que as organizações enfrentam hoje, não só operacionalmente, mas em um mundo tecnológico, estão sendo muito sofisticadas, porque os mesmos adversários estão adotando tecnologias como a inteligência artificial para avaliar e para focar suas técnicas, suas ferramentas, seus ciberatamentos para atacar as organizações. Então, Fortinet, orgulhosamente, temos essa atuação em esse mercado, onde nós temos mais de 41 soluções no mercado hoje que atuam por inteligência artificial, para atender as necessidades de responder em frações de segundos, não minutos, não horas, às organizações para defender dos riscos mais fortes que podem derrubar as defesas das organizações. Importante, acho que você tocou num aspecto que para nós aqui é chave, né? A gente escuta bastante nesses desafios dos nossos clientes a importância da simplificação da operação segurança, dado que o mercado é muito diversificado, as empresas acabaram adotando diversas ferramentas e o maior desafio hoje em dia é reagir mais rapidamente aos problemas de segurança. E acho que a Fortinet tem um papel muito importante, dado o tamanho do portfólio e a velocidade com que ela integra soluções a poder apresentar para os nossos clientes ferramentas para reduzir justamente esse ciclo de transição entre uma solução que ainda demora um pouco a detectar o problema de segurança para uma solução mais preventiva, proativa na remediação. Você vê que isso é o principal valor que a Fortinet pode trazer para o mercado? Sim, e é um dos principais valores, porque, por exemplo, quando olhamos quantos dias demora uma organização em descobrir uma brecha de dados, um disco cibernético onde adversários já entraram por as defesas da organização, se olhamos em América Latina, a meia é de 204 dias para a detecção de um risco avançado dentro das redes, dentro dos sistemas das organizações. Então, quando Fortinet tem soluções que ajudam, não só proativamente a proteger, mas na detecção mais ágil, a agilidade fica sendo um dos fatores mais importantes para as organizações na detecção de ameaças e de riscos. A detecção tem que ser ágil, tem que ser uma detecção que fica ao mesmo nível das ameaças, das ferramentas, das tácticas e tendências que tem os adversários para atacar. Em 2021, depois da pandemia, tínhamos dois bandos de adversários, aqueles que estavam aliados com governos, que faziam ataques cibernéticos em nome de governos, e aqueles que faziam só por faturar ganancias, grupos de ransomware as a service. Hoje, essa brecha de atuação e de talento foi fechada. Por quê? Foi fechada porque os adversários estão utilizando nuvem, estão utilizando inteligência artificial e nós, como organizações, devemos de ter a mesma atuação em nossas ciberdefensas. Perfeito. Acho que é importante, Jaime, a gente também falar um pouco sobre a presença cada vez mais importante do tema de cibersegurança nas decisões de comitês estratégicos das empresas, da tua experiência, da tua presença nesses comitês e da possibilidade que aqui na Fortinet a gente tem de engajar também a tua missão para que seja um consultor agnóstico de tecnologia. Obviamente, no futuro, os clientes vão decidir se a tecnologia que a Fortinet tem é a melhor solução, mas, no fundo, o que a gente quer trazer é muito valor nessa relação. Sim. Eu tenho o privilégio de falar com conselhos, com boards do setor financeiro, de outras indústrias e indústrias e tive o privilégio, nos últimos dois anos, de ter essa atuação e de falar com esses comitês executivos, porque precisamos, como indústria de tecnologia e cibersegurança, ter essas conversas estratégicas que apoiam o negócio, que apoiam a visão estratégica das organizações do setor. Perfeito. No mais, eu acho que a gente está chegando ao final do nosso podcast. Agradecer aqui ao parceiro, o Stefanini, que nos permitiu fazer esse podcast aqui e trazer um pouco mais de informação para vocês. Para vocês que nos assistem, clientes, parceiros, não deixem de nos chamar e a gente pode, certamente, conversar com mais detalhes sobre o que a gente começou a tocar aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.